Olá pessoal, eu vou entrar no código do AppService, aqui eu estou mostrando como é que eu fiz para chamar a especialidade a função, tudo eu vou colocar no fonte no blog aqui eu vou mostrar o meu looper que eu fiz a especialidade, eu tenho um STC especialidade agora eu vou entrar no código do looper, aqui também vou deixar como é que eu fiz aqui a função para retirar os médicos, aqui que eu tive que fazer a mudança da posição inicial aqui o código inicial para mim ir direto no plano 1, que eu fiz tudo com planos não esquecendo que o plano é com pgda ou pgup aqui é a função inicial, pegando a posição inicial, está toda a explicação aqui como é que eu fiz isso a posição final também deixei toda a explicação, nunca esquecendo que todos fontes estão ali no blog, aqui a tag especialidade que eu já tinha feito no vídeo anterior e não precisava mudar nada essa aqui é a lista do médico, até essa parte eu não mudei, na parte de baixo onde começa a pegar cada tag é que eu mudei a posição inicial, mudei para a minha função, então aqui eu mudei para acrescentando a minha função, posição inicial igual a função se mede posição inicial com isso aí deu tudo certo tanto no emulador como no aparelho não esquecendo todas as fontes estão no blog, com essas alterações funciona tanto no emulador como no aparelho salientando as fontes estão disponíveis nesse blog aqui é o loop do médico, como é que eu fiz no plano 2 aqui é o looper com todos os STC e esse é esse individual de cada posição do médico CRM e agora eu vou mostrar o funcionamento do programa eu vou clicar no web service e ele vai colocar todas as especialidades clicando na especialidade já traz o novo do médico como eu falei, testando no aparelho e no emulador também é isso aí pessoal, até mais